Olá nossos seguidores do nosso canal e da nossa página, falando de esporte na nossa região em Tixadá, a bola rolou e a rede balançou alguns resultados, no final de semana, no último sábado a gente traz aqui na íntegra do nosso canal, por isso eu peço que você se inscreva no canal, dá um joinha, compartilha e a gente agradece. Tivemos a bola rolando para São Bernardo, que recebeu a equipe do Botafogo e foi derrotado. O Botafogo venceu no último sábado, no placar de 3 a 1, a equipe do São Bernardo. 3 a 1 foi o resultado, o Botafogo levou a melhor e venceu a partida. Tivemos também a equipe do Boca Juniors, que recebeu o Monte Alegre, o placar, em 0 a 0. A rede não balançou para esse jogo de Boca Juniors, 0, Monte Alegre também em 0. Tivemos também a equipe do New Camp, que visitou a equipe do Salgado, lá no campo do Salgado. E o placar ficou em 1 a 1, 1 a 1 foi o placar. Tivemos também o São João dos Queiroz, que recebeu a equipe do Vila Nova e venceu no placar de 3 a 1. Venceu no placar de 3 a 1, a equipe do São João dos Queiroz levou a melhor. Tivemos o Red Bull, que visitou a equipe do Liverpool, Master, e venceu no placar de 3 a 1. Ainda a bola rolou e balançou também para a estrela, que recebeu a equipe do Paysandu, Master. E o Estrela venceu no placar de 2 a 1, a equipe do Paysandu. Tivemos o Cruzeiro Poço Verde, que foi até o Vila Vaz da Onça, um clássico da região. E também tivemos a bola rolando para a Elba Master e a equipe do Defensores Master. Melhor, foi a equipe do Elba Master. Elba Master venceu no placar de 3 a 2, a equipe dos Defensores. Elba Master, 3 Defensores, 2. Portanto, gente, essas e outras a gente traz aqui dentro do nosso canal, da nossa página. É importante que você se inscreva no canal, dá um joinha, compartilha e a gente agradece. As informações são do nosso companheiro, radialista, Ronaldo Maia, nosso parceiro de sempre. Portanto, é importante que a gente aqui agradece ao Ronaldo Maia pela parceria. É importante que você siga o nosso canal, compartilha, dá um joinha e a gente agradece. Um abraço, eu volto logo mais com os jogos que movimentam o futebol e a categoria Márcia de Futebol na região de Quixadá. Até lá!